Sabemos que, se multiplicássemos 2 vezes 3, o resultado seria 6. E, uma vez que vamos começar a falar em números negativos neste vídeo, uma forma de ver isto é, se multiplicarmos um número positivo por outro número positivo, o resultado será um número positivo. Se multiplicar um número positivo por outro número positivo, o resultado será positivo. Agora vamos misturar um pouco, introduzir números negativos. O que acontece se multiplicarmos menos 2 por 3? Menos 2 vezes 3. Uma forma de ver isto, havemos de falar mais sobre a lógica disto em vídeos futuros, é considerar que isto é menos 2 somado repetidamente 3 vezes. Isto é o mesmo que menos 2 mais menos 2 mais menos 2. Mais menos 2, que é igual a... Bem, menos 2 mais menos 2 é menos 4. Mais menos 2 é menos 6. Então, isto é igual a menos 6. Ainda podemos ver por outra perspectiva. Se multiplicar 2 por 3, o resultado é 6. Mas, como um destes números é negativo, o produto também será negativo. Então, se multiplicar o número negativo por um número positivo, o resultado será negativo. E se invertermos a ordem dos números envolvidos na multiplicação? Se multiplicássemos 3 vezes menos 2? Não faz diferença. A ordem dos números nesta multiplicação não altera, ou não deve alterar, o produto. Se multiplicarmos 2 vezes 3, dá 6. E se multiplicarmos 3 vezes 2, também dá 6. Então, devemos ter a mesma propriedade aqui. 3 vezes menos 2 deverá ter exatamente o mesmo resultado. Será igual a menos 6. Mais uma vez, dizemos que 3 vezes 2 é 6. Mas, como um destes números é negativo, o produto também será negativo. Então, podemos dizer que um valor positivo a multiplicar por um valor negativo também dará um valor negativo. Estas duas expressões são iguais, apenas mudou a ordem das multiplicações. Mas isto aplica-se sempre que um dos números é negativo, exatamente 1. Estamos perante um caso em que multiplicamos um número negativo e um positivo. Neste caso, o produto será negativo. Agora, consideremos uma terceira circunstância, em que ambos os números são negativos. Se quiséssemos multiplicar... Vou variar as cores só pela piada. Se eu quisesse multiplicar menos 2 por menos 3, este é capaz de ser bem menos intuitivo. Vou dar-vos a conhecer a regra e, em futuros vídeos, vamos explorar a razão por que isto acontece e por que tudo isto encaixa tão bem na matemática. Dizemos que 2 vezes 3 é igual a 6. E tem um número negativo a multiplicar por outro número negativo. Podemos considerar que os sinais de menos se cortam, portanto, o resultado é 6 positivo. Não é preciso escrever o sinal positivo aqui, mas vou fazê-lo só para que isto fique bem claro. Isto é mais 6. Então, temos outra regra geral. Se multiplicarmos um número negativo por outro número negativo, os sinais de menos cortam e o resultado será um número positivo. Esclarecido isto, vou mostrar-vos vários exemplos. Aconselho-vos a tentarem resolvê-los antes de eu o fazer. Pausem o vídeo e tentem resolver, a ver se obtém exatamente o mesmo resultado. Experimentemos. Menos 1 vezes menos 1. Bom, 1 vezes 1 é 1. E estamos a multiplicar dois números negativos. Portanto, os sinais de menos cortam. Negativo vezes negativo dá positivo. Então, o resultado é mais 1. Posso simplesmente escrever 1 ou colocar um sinal de mais para enfatizar que se trata de 1 positivo. O que acontece se multiplicarmos menos 1 por 0? Podem dizer, isto não se enquadra em nenhum destes casos. 0 não é positivo nem é negativo. Neste caso, só tem de se lembrar de que qualquer número multiplicado por 0 é igual a 0. Então, menos 1 vezes 0 é 0. Ou também podia dizer que 0 vezes menos 783 também é igual a 0. Vou fazer uns interessantes. Vou usar outra cor. E se for 12 vezes menos 4? Mais uma vez, 12 vezes 4 positivo é 48. Neste caso, um destes números é negativo. Este, se um destes números for negativo, o produto também será. Aplica-se esta regra aqui. Temos um negativo, por isso o produto é negativo. Podemos imaginar que somamos menos 4 12 vezes. O resultado seria menos 48. Façamos outro. Quanto é 7 vezes 3? Este tem rasteira. Não há números negativos aqui. É simplesmente 7 vezes 3. 7 positivo vezes 3 positivo. É o primeiro destes casos, que já deviam saber resolver antes mesmo deste vídeo. Isto é igual a 21. Façamos mais um. E se multiplicássemos menos 5 por menos 10? Mais uma vez, quando multiplicamos dois números negativos, os sinais de menos cortam e o produto será positivo. Então, só temos de multiplicar 5 vezes 10. O resultado é 50. Os sinais de menos cortam e o produto é positivo. É este caso aqui. É o primeiro destino.